Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta com o rumo ao estrelato, beleza? Bom, pra quem não tá entendendo porque tá saindo vídeo essa hora, é porque estamos na semana GTA, beleza? Então, tô postando vídeo de GTA San Andreas até a sábado aí, às oito horas da noite Então, tô postando esse rumo ao estrelato aqui de tarde agora pra não ocupar o GTA que é de noite Pra não acabar com as regras aí e virar uma bagunça, beleza? Então é isso cara, ó, se contar com o espanhol aqui, véi Só temos jogos importantes, beleza? Hoje Ó, temos o clássico catalão contra o espanhol, né? Temos aqui Ligas dos Campeões, cara, jogo de ida e volta contra o meu ex-time, cara É Uli Marceli pelas quartas de final da Liga dos Campeões Temos aqui também Real Madrid, o El Clássico e a final da Copa do Rei, cara A gente tá ligado como não merece vídeo, né véi? Vou deixar 30 likes pra esse vídeo aí, mano Vai ser a meta, beleza? Esse vídeo aqui vai ser muito, muito louco, véi Então vamo lá Os torcedores contam com um bom resultado Vamos vencer eles e vamos dar 120% durante 90 minutos Vamo lá? Vai ser durante 90 minutos mesmo? Tu não vai me tirar, não? Beleza então, cara Vamo lá então Estamos aí, Bruno Leymar Iniesta Os quatro jogadores principais da Barcelona Então vamo lá Infelizmente Messi não é, né, cara? Não, na verdade não é o Bono Leymar É o Alex Sanchi, né, véi? Ou o Bonsac Sei lá Digamos que somos os seis, então Os seis principais da Barcelona Os seis destaques, né? Não, não Tem o Fabregas também Os sete, então Os sete, vai Agora sem mais Vamo lá então Clássico Catalão contra o Espanhol Acho que é o jogo que a gente pode ser campeão, né, cara? Do jeito que o técnico falou lá É o jogo que a gente pode ser campeão, mano Nada aqui em décimo Tomar o Falei aqui pelo menos, mano Tomar o Falei aqui pelo menos, mano Será que a gente tá jogando em casa? A gente tá jogando de amarelo, né, cara? Esperamos que o partido esteja a altura da expectação que já levantou Que já levantaram Beleza, então Bom, tô ligado que tem gente que não gosta da narração espanhola, mano Mas é só pra combinar mesmo com o campeonato espanhol Depois quando eu sair da liga espanhola Eu volto com a narração portuguesa normal Que todos gostam Beleza, então Vou botar essa narração aqui também porque No clássico contra o Real Madrid tem Tem umas falas da hora que ele fala também Diferente O que eu coloquei? O Neymar, olha já Você abre o placar assim já Sem interferir, mano E aplaudir de pé aí Boa, isso aí, Valdeiro Segura o normal Nossa Isso aqui é fazer gol, ponto Boa, Song Boa, isso aí Bom, o jogo que a gente faz aqui A gente pode ser campeão, eu acho, né Então Claro que o espanhola não vai facilitar nada Nada mesmo Boa Valeu, Iniesta Olha o estilo de marcação da máquina Aquele jeito que quer parar mesmo, tá ligado Beleza, eu vou bater escanteio Vamos lá Pega Neymar Quase Não é Neymar, Iniesta Song? Por favor Vamos lá, Neymar Ah, velho Por cima Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Tá acabando o primeiro tempo, galera Espanhola facilitando nada Nadinha mesmo E vamos lá, segundo tempo, então Fazer um gol aí E o que pode decidir o título É sempre difícil mesmo, cara Lembra da Master League? Quem lembra da Master League Da última temporada que eu joguei? É difícil, mano Decidir o título Foi um Inferno Fala verdade Mas vamos lá, hein Oh Não, não foi pra cima, velho Entendi agora Entendi mesmo Cuidado Isso Boa, 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 boa Ah, falta? Ah Quer pegar a bola assim? Boa, Neymar Oh Falta, né, velho Com certeza Vamos lá Vamos lá Neymar vai bater Isso, Neymar Vai lá, vai lá Não cruza, não cruza Boa, boa, boa Nossa, foi isso? O goleiro tava lá já Entendi não É, os caras não querem deixar jogar, né, cara Impossível Pra máquina jogar assim Não tem jeito De novo a máquina jogando assim, né, velho Eu estranhei já na batida do Neymar Quando o goleiro Que eu tava lá na bola Muito estranho Nunca vi uma defesa assim Mas vamos ver Se é isso mesmo Não tem nem como, cara Vou fazer o que ali Três marcando, velho Três Aí saiu o Song Entrou o Messi Não, quatro atacantes, hein, velho Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Neymar Aqui, demorou Vou fazer gol logo, cara Só um gol, só um gol Só um gol, nego Só um gol Aqui, Neymar Pô, Neymar Tá demorando muito, velho Vai ter que ficar lá embaixo da hora Aqui, gente Tô pedindo a bola aqui faz hora Não Aí, pedido Falei pra tocar aqui, mano Falei Ah, vai empatar, né, cara Fazer o que? A máquina não quer deixar a gente jogar Não fiz nada Não consegui fazer nada Não consegui driblar A setinha é vermelha ainda, pra tu ver Quando driblo um, já tem outro Deixa quieto, então, cara Não quer que a gente decida o driblo agora Então a gente não decide A relação danada Vai sair já Olha, quase que foi ainda Tá bom Também sentou, né, cara Tá bom Terminou aí o jogo Zero a zero Quero ver mais a próxima vez Ah, não deu, né, não deu Pra máquina pela Tem que deixar quieto mesmo Só não espero que esse jogo Tenha influência nos próximos Tá ligado Só espero isso, cara Pelo amor de Deus Agora sim, mano Quase de final da Elite Campeões Jogo contra o Limarcele E ver a treta Ih, por que eu não fui convocado, cara Ah, na moral Vou contar de bater agora no... Ah Por que eu não fui jogar, cara? Se fosse me escalar no banco, na moral, cara Não me escalar no banco, velho Isso Não entendi por que eu não fui escalado, cara Mas Ganhamos 3x1 Ah, tá de boa Partiu o jogo Contra o Limarcele Fora de casa Estamos com 3x1 de vantagem, né Se eles fizeram 2x0 A gente perde E se ficar 0x0 A gente ganha Se a gente ganhar de 1x0 A gente ganha Qualquer vitória Nossa, vitória também Só segurar o jogo A gente ganha Sabla Carlos Martínez Bem acompanhado Com uma pessoa que sabe Todo sobre futebol Julio Maldonado Maldini Que tal, Carlos? Na verdade, que vendo os equipos Desde por la mañana Estava claro que vai ser um partido precioso Estou de princípio Vienes, Julio Qual crees que pode ser a clave deste encontro? Para mim, as bandas vão ter um papel Muito importante no partido Se o balão circula, queremos goler Essa é a lei do futebol Meu Deus, quantos cachorros chorando, hein As pulturas estão pletóricas Eu espero ouvir o barulho de cachorro Porque tem muitos cachorros chorando aqui Muito estranhos Uns três ou quatro cachorros chorando No mesmo tempo Merda, hein? Tirar o Théo Bom saque de novo, velho Bom saque de destaque aí Será que ele está fazendo gol pra caramba? Eu não sei Nos JVs que eu não participo, velho Liga dos Campeões Então vamos lá em torno Partiu Olha o Caneiro Erquim Ele está chegando já Olha Ó, Buena Buena está fracinho já, hein? Não aguenta não Isso Não Tira daí, boa, Inícius Vai Dá chutão não, dá chutão não, dá chutão não Isso Relaxa Aí Caraca, não, não diga aqui não Ah Errou ainda Que isso, Caneiro Erquim Que deu um gol imenso agora, hein? Você pode buscar um companheiro dentro do área E esta, vai Ah Boa, boa, tá bom Ó, Buena não conseguiu recuperar ainda É, como esperado do Lee Marcelo, é bem difícil jogar contra eles, né? Em casa deles Quem lembra, quem lembra quando eu jogava aqui, velho? Muito bom Esse time Pô, mano, tá difícil jogar, hein? Caraca Ó Estou fazendo nada hoje, mano A bola não chega até mim Os caras fazem tudo para se afastar de mim, cara Olha aí Tá chato, hein? Ó Boa, finalmente Boa, Oni, valeu Ó Só isso aqui que eu quero fazer, ó Um belo chute, um belo gol, mano Só isso Mas a bola não chega até a mim, né, cara Poderia ter feito isso contra o Espanhol já E levar o título, mas Tá difícil, cara, tá difícil Tá difícil Mas tá lá Um A zero Tá bom, tá bom Boa Boa A temporada retrasada, cara Descidou ele, Marseille Praticamente Não tem ninguém de novo Não tem ninguém de novo que eu tenha visto ali Mas tá bom E vamos à vitória para as semifinais Apesar de ter jogado um jogo só, né, cara Mas tá bom Importa a vitória Sinto muito ali, Marseille, mas Agora estou do lado do Barcelona Quem sabe um dia eu volto Ó, mesmo jogadores, né Mesmo jogadores É de Alba Mas querendo ter um gol Que milagre, hein Beleza, mano Agora é o grande derby da Liga E pra quem não viu ali, ó Real Madrid subiu, cara Subiu, mano Subiu pra segundo Beleza, então Tão no exo Tão entre os onze primeiros E agora vamos jogar esse clássico Enquanto o armadista e paz Pode já ser campeão, hein, velho A gente já pode ser campeão Não, acho que não dá, não Acho que não dá, não Mas vamos lá Não importa É o grande derby Agora sim podemos falar Que é o grande clássico Que o armadista tem em segundo, né Por mais que a gente esteja Doze pontos de diferença Agora sim vai ser o grande clássico Cristiano Ronaldo tá jogando Cristiano Ronaldo Benzema Giannini Desqueira Inamilev Olha só Gevarella Xabi Alonso Sérgio Ramos Diego Lopes E Varane Beleza, então Esse é o time escalado do Real Madrid Partiu, então O jogo Contra o Real Madrid O clássico E é nóis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Les habla Carlos Martínez E a meu lado tenho Uma autêntica enciclopedia viviente Del futebol Julio Maldonado Maldini Que tal Carlos? La verdad, tem uma coisa O futebol se inventou Para partidos como o de hoje Os choques entre estes dois equipos Sempre han sido Tremendamente atractivos Se conhecem bem Se han julgado títulos E em ocasiões Alguns deles Ha perdido o partido E os estrigos E não parece que as coisas Vão a cambiar de momento E tu como veias este partido Julio? Olha, parece um partido Vai ser fantástico A verdade Os equipos jogam Um futebol de altíssimo nível Muita igualdade E olha Vamos lá Então Deixa eu botar o Real Madrid aqui de branco E vamos lá Partiu para esse grande jogo Vamos nessa Nossa Nem pedido já Acabou de começar o jogo Bom saco Já está na banheira Já sei Era para mim Está de boa Vai Nossa Nem sei que eu fui de viola Está bom Vamos lá Primação para cá Ah, saiu Ramos Qual foi? Bate primeiro Pega, pega, pega Vai Caraca, pega, pega, pega Toca bom saco Toca Aí Pedido, pô. Tá vendo não? Olha o Cristiano Ronaldo, velho. Olha o Cristiano Ronaldo. Olha isso. Nossa. Cuidado, cuidado, mano. Esse já terminou o primeiro tempo. Tá difícil, né? Tá difícil mesmo. Não de chegar na área, mas... Passar do zagueiro lá. E tá como antes, não. Mas tudo bem. Ai, ai. Vamos lá, velho. Levar esse título low, cara. Tô sentindo que a máquina tá enrolando e a gente tem que ganhar esse título aí, mano. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Cara, tô amarelo pro desespero, velho. Demorou demais, demorou demais. Tá vendo, cara? Isso aqui tá dando raiva. Não tô tocando pra mim, velho. Não tô tocando pra mim. Não tô entendendo mais nada. Tô passando ali na cara dura, isso. Deixando pra lá. Vou tocar também, não. Vou tocar também, não. Vou tocar também, não, rapaz. Ah, mentira, cara. Como que não foi? Que isso, indivíduo, ó. Vai, vai, vai. Não! Diviou. Mas não tem ninguém aqui na frente, velho. Isso. Ah, não tem ninguém aqui na frente, velho. Ah, não mandou nem mar, cara. Não dá pra mim, poxa. Não dá pra mim. Morou demais. Boa. Ah, não se eu não esperava, hein. Boa. Ah, não passou. Ah, não passou. Na área. Tô na área, hein, cara. Tô na área, velho. Na área, sonda. Morou demais, cara. Tanto demora pra cruzar, não sei porquê, né, mais. Isso, velho. Vou ter que ir lá pra lateral, cara. Pra eles tocar pra mim, se não... Eu não vou ficar na área, não. Não, não, não. Ih, ih. Não, cara. Não toca pra mim, cara. Ai, sobrou. Não dá pra bater de primeira, cara. Por que travou, cara? Pô, esse dano não era nada, cara. Esse rumo estrelato. Ah, olha isso, mano. Aí já é roubo, já. Olha aí. Mano. Ah, na moral. Muito chato. Sei não. Vai, 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 vai. Agora ou nunca, mano. Aê, pô. Finalmente. Meu, bagulho chato. O Dey ficar empatado assim, cara. Coisa boba. A gente já poderia ter resolvido o jogo, já. Finalmente. Achei a gente não passei campeão ainda, não. Mesmo assim. Não pareceu a mãozinha preta, né? Então tá lá. 1x0 no finalzinho. Em cima do Real Madrid aí. Encheu o saco nessa partida na defesa. Mas já acabou, já, né, velho. Fala que acabou. Isso. Chutão. Boa. Acabou. Cidade da mãe. Aqui é a Barça, mano. Bom trabalho. Saber que pedia contar contigo. Valeu, mano. Aí, ó. Resultados. O Espanhol ganhou de 2x1. Mas nada de que importe muito, não. Eu acho engraçado da Liga Espanhola, que ela oscila muito, né, cara. A Liga Espanhola oscila demais. Por isso que o Real Madrid acabou passando aí. O Atlético e o Atlético de Madrid. É bem capaz do Atlético de Bilbao subir de novo, ó. Do jeito que tá. Beleza, agora é a final da Copa do Rei, cara. Agora o bicho vai pegar, mano. Ah, o Atlético de Madrid passou, fazia? Vamos ver como é que tá o time deles aqui, ó. Que jogador clássico, mano. Beleza, vamos lá, então. Final da Copa do Rei. Esperamos levar o nosso primeiro título da temporada, né, cara. Ou o único, não sei. Mas só vamos, filho. E é, vamos ver qual é o nosso semifinalista na... Liga dos Campeões, que eu nem vi. E torcer pro... Sei lá. A gente pegar um time muito forte na final. Juventus ou... O Juventus ou o Manchester United, né. Vamos ver. Tá. Ó, como é que foi aqui, mano. O Juventus ganha... Ah, não. O To... O Shakhtar do Nets ganha do Totem pro 6x3, no agregado. O Juventus ganha de 4x2. O Manchester United, no agregado, ganha de 4x1. E o Zenit ganha de 6x5, hein. Aí sim. Vamos pegar o Zenit na semifinal da Liga dos Campeões. Que louco, hein. Vamos lá, então. Viu, quando é que vai ser o próximo jogo? Vai ser o próximo jogo agora, né. Belezeiro, então. Próximo mês já vai acabar, já. Falta dois vídeos pra gente encerrar essa temporada. É bem rápido. Passa muito rápido, cara. Mas vamos lá. A temporada não. Pra acabar a temporada na Europa, né. Porque vocês estão ligados que... Essa temporada tem Copa América, então... Vai ser bem louco, tipo. Vamos lá. E acompanhando-me sempre ao pé do cañão está Julio Malmonado Maldini. Obrigado, Carlos. Estou seguro de que o partido vai ser todo um espectáculo. Que podemos esperar deste partido, Julio? É um partido, vai ser fantástico, a verdade. Porque o Benito joga um Julio de altíssimo nível. Muita igualdade e um para o relante. Empieza o partido. Desde todos os pontos do estadio surge uma nube de frases. Esperemos que o partido esteja à altura da expectação que se levantou. O que é o Benito joga um Julio de altíssimo nível. E o Benito joga um Julio de altíssimo nível. Mas faz um sentido, né, velho? Esses... Esses... Então, em seus devidos lugares Os vandeses na Holanda Os ingleses na Inglaterra Os espanhóis na Espanha Isso aí Muito bom Muito bom, né, na verdade Vamos lá, ó Toqueiro Pegou a bola, gente Ihhh Weber Boa! Isso aí, mano É só alemão esse cara aí Boa Vamos lá, peguei Roubei Que isso Dois Dois me seguraram Boa, boa, recuperou, valeu Sai, mano Ah, como é que foi falta de ataque Ah, nunca vi falta de ataque assim no drible Pô, cara, deixa passar, mano Dá licença Será que eu tava me barrando Aí, cara Não foi falta Que isso 99 de equilíbrio, hein Tá bom Maraca, a gente vai tomar, mano De certeza Tá na hora, já Veja que o time tá jogando, velho Impossível Vem pra cima, vem pra cima Fica olhando, não Fica por trás, não Vem pra cima, vem Vem pra cima, não Não atrapalha, não, cara Não atrapalha, não Pelo amor de Deus Eu não consigo jogar assim, cara Na moral Jogar na esquerda assim, cara Com a máquina apelando, não dá Vai animar Vai animar Vai animar Faz, faz, faz Errou Ninguém pega a bola, cara Fica olhando, mano Loco, cara Ui Pô, o que tipo Pra conseguir a bola Como assim, cara? Vamos tomar gol, ó Pô Pô Pelo menos a gente Digiliza na defesa aí, cara Caraca Olha só, cara É impossível, cara Impossível Pelo amor de Deus Mentira logo Mentira logo Olha só Ninguém na esquerda, cara Pô Já era Já era, mano Tá pedindo pra tomar, ó Ó Ó Ó Ó Falei Falei Ó Falei 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 da liga olha como é que joga não vou tocar não sei que vai fazer nada olha pega isso porra seus otários não foi o Messi ainda que marcou boa tá bom tá bom não importa quem não só não me tira oi isso ai no finalzinho marcamos ah tenso demais o Messi não quer deixar de ganhar nenhuma copa o jogo contra o Manchester City foi igualzinho igualzinho tá bom então tente marcar um gol veja só no meio assim que eu se jogar ai aqui não aguenta não comigo não isso ai ó ah velho não na mão do goleiro não acho que eu cantei pelo menos e eu vou jogar no meio mano quero nem saber pega gente pega 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 não Jorge Alba porra ai que boa calma 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 estou nervoso não tira não é nem para adiantar ah já vai acabar cara que merda que merda mesmo merda pura cara não não é para os pênaltis pelo amor de Deus não é para os pênaltis ah vou sair mano vou sair sério isso acabou acabou pô mano aqui tu não dá rede mas não dá não cara não dá não dá sério mesmo não dá velho por favor faz isso ai pelo amor de Deus mano não 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 tem como cara não tem como impossível não dá para eu tentar ser outra pessoa não velho não dá ai cara não paga o cara não dá não dá cara eu deveria ter chegado no meio desde o início desde o início do jogo tira porque tira 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 toque o goleiro não 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 isso calma isso pronto pênaltis não vou nem ficar surpreso sem te errar tudo ou sem te perder mas que não merece né quando rouba merece ganha mesmo ó já erramos já já era já errou primeiro já perdemos já tudo ligado já ó ó é eu sei quando a máquina que ganha ó 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 Aham, sei, tá bom, tá bom, mas depois dessa agora já era, meu, chega, né, não erra nenhum. Errou, errou mesmo, cara que foi de bombeiro, mano, errou ainda, ah, não, não, ah, nem queria de falta dura pouco, quer ver? Acertou, boa, 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 sou mais tu, Vitor Valdez, sou mais tu, Vitor Valdez. Boa, ganhou ainda, velho, que causada, velho. Caraca, ganhou ainda. Não foi disso tudo, velho, caraca, tá bom, né, nem queria, valeu, boa, meu, Neymar, Valdez, Messi, todo mundo que bateu. E ainda vai ter taça. Beleza, ganhamos ainda, cara, boa, que loucura. Boa, isso aí. Cagado também, cagado, porque é penaltiloteria, né, velho. Mas como é máquina e tal, controlando tudo ali, vai que eles, a gente pode errar o nosso e acertar o dele, né. Nossa, ainda bem, hein. Ah, mais do que merecido. Mais do que merecido, não merecido, né, velho. O Messi foi o melhor jogador, hein. Beleza. Só que o Messi eu aceito. Mas que jogo roubado, hein, cara. Que jogo roubado, mano. Beleza, todos os jogos já taça concluídos. Aí, ó, está aí o 1 a 1, 5 a 2 nos pênaltis. Mas repetimos todos os resultados da temporada passada, ó. Falei de goleadas. Teve um que foi 9 a 0, acho, se eu não me engano. Beleza, copo do rei aí, ó. Viver artilheiro, o melhor jogador, Friguli. Foi o líder em assistência. Beleza, então vamos chegar aqui e finalizar o vídeo com as semifinais. Ah. Não vou ser convocado para mais jogo nenhum agora da Liga de Campeões, né, velho. Entendi. Vamos lá, então. Segunda mão. Eu acho que eu tô no banco, quer ver? Cetinha azul, cara. Horrível. Gama de 2 a 1 dos entes. Não fiz nada nessa Liga de Campeões, praticamente. Só joguei a fase de grupo. Beleza, vamo lá, então. A gente chegar essa... Essas semifinais aqui contra o Zenith. Boa lá, então. Fechar aí e saber quem vai ir para a final da Liga de Campeões com nós. Será um jogo difícil para nós. Tem de pressionar o adversário mesmo no último terço do terreno. Vamo lá, então. Os cabros já estão com uma setinha para baixo e ainda estão escalados. Quem botou esse cara aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui, ó. Afelai ou sei lá qualquer um. Vou colocar esse cara! Vai. Pse! Pse! . . . . . . . . . Maldini Que tal Carlos, te digo una cosa Estou convencido que vai ser um partido absolutamente inolvidável Estou completamente convencido Os dois equipos são completamente distintos Em quanto a história e nível A um deles só lhe serve a vitória Mientras que para o outro Evitar a derrota será de por si Todo um êxito Vino Julio Qual é que pode ser a clave deste encontro? Seguro Carlos, estou convencido de uma coisa Vai ser uma autêntica fiesta um partido como este Estou convencido Está a punto de producirse o saque inicial Confiemos en que la lluvia No desluzca el partido Oscar e Hulk A dupla de ataque brasileiro No Zenith Beleza Vamos lá então Anema Ah, não passou Mano Bom saco, passamos sozinhos Aguentou, velho Aguentou, mano Vai estar em cima Opa, espalha pra mim Boa Chega a chutar em cima Pra espalhar pra mim Né, bom saco Valeu, valeu, valeu Olha lá 1 a 0 Fora de casa Contra o Zenith Petros Petrosbrok Boa, isso aí Grande, grande Olha o espalmo Chegando no meio do gol e está lá 1 a 0 Boa, Neymar Isso aí Deve ser, garoto Acabou de rolar a bola O Neymar jogou a bola e tocou pra mim de novo E mais um gol Com a setinha azul, cara Tá bom, né Olha que era pra os caras apelar Uma pela E tá lá 2 a 0 4 a 1 no agregado Boa, Fábregas Que visão de jogo, hein Ah O Scar me parou, velho Tomou Huck Nossa Boa, goleiro Boa, acabou Facificadas para a final, mano Ah, é Mais um passo para a tríplice coroa Boa Olha o gol Primeiro Grande Tava correndo certinho em direção da bola, não tinha pra parar Quero ver mais a próxima vez Tá bom Você fez dois gols só, né Tu quer ver mais, né Entendi Beleza, então Vamos lá Beleza, agora jogo contra o Celtic Mas isso é o próximo vídeo, beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece o seu like e o seu favorito E Deus do Juventus, né Deus do Juventus Na final da Liga de Campeões Semana que vem a gente vai estar terminando essa temporada aqui regular Europeia, beleza E No próximo, próximo vídeo, né No episódio 59 A gente vai estar No episódio 59 No episódio 60, pela verdade No próximo episódio é o próximo 59 Esse aqui é o 58 Então No episódio 60 já vai estar começando Na Copa América, beleza Então é isso Isso aí mesmo Então é isso, valeu, falou E Até a próxima, galera Fui Até mais Não esqueça de inscrever no canal e passar na descrição E no meu também É nóis